Os resultados da economia em 2023 surpreenderam positivamente o mercado e a perspectiva para 2024 segue otimista. A avaliação foi feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin em entrevista à CNN Brasil na noite de ontem. Alckmin falou ainda sobre política externa, o setor industrial e a relação do governo com o Congresso. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, fez um balanço do cenário econômico e da situação da indústria no Brasil. A Alckmin destacou as recentes medidas do governo para incentivar o setor, como o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação, MOVER, e o projeto de lei que autoriza o governo a utilizar um instrumento da depreciação acelerada para incentivar a modernização do parque industrial do país. São 3,4 bilhões que a indústria vai poder, reduzindo o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, ter um estímulo para renovar o parque industrial mais rapidamente. O parque industrial brasileiro está com média de 14 anos, praticamente, as máquinas. Então, nós precisamos renovar, modernizar, descarbonizar e melhorar a produtividade. E sabe aquela sopa de letrinhas que os bancos costumam oferecer na hora que você procura um investimento? Hoje existem a LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, e a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Agora, o governo encaminhou ao Congresso um projeto de lei autorizando a criação da Letra de Crédito do Desenvolvimento, a LCD. O BNDES vai poder apresentar, fazer crédito, pelo menos 1% mais barato. Porque quando você tem uma letra de crédito, terá o LCD, você tem um estímulo na questão do imposto de renda. Então, você torna o crédito mais barato. O presidente em exercício falou sobre a relação com a Argentina e com os parceiros do Mercosul. O Mercosul fez, depois de 12 anos, um novo acordo. Levou 12 anos para ter um novo acordo. Mercosul-Singapura. O presidente Lula vai continuar trabalhando por Mercosul-União Europeia. E em relação à Argentina, nós somos parceiros naturais. A Argentina é o quarto comércio do Brasil e é para onde a gente vende produto industrial. Nós somos, para a Argentina, o primeiro. Quem mais compra da Argentina é o Brasil. Nós somos o primeiro parceiro comercial. Aliás, chamo a atenção que o presidente Milley manteve o embaixador argentino no Brasil. Mudou o governo, mas ele não mudou o representante da Argentina no Brasil. Então, nós vamos trabalhar para sermos parceiros. Geraldo Alckmin fez uma avaliação sobre a relação do governo com o Congresso Nacional. O presidente Lula é o homem do diálogo. Olha que você aprovar a reforma tributária em menos de um ano, ela é aguardada há 40 anos. Questionado sobre a economia do país, Alckmin destacou os avanços alcançados em 2023 e disse estar otimista com o cenário para 2024. Mas você vê que os pessimistas erraram nesse ano que passou, né? É verdade. O PIB, que era menos de um, foi para quase três. A Bolsa foi para 134 mil pontos. O dólar, que era 5,40, foi para 4,80. Então, não é um, é um otimismo realista. Eu acredito no trabalho e a gente agir nas causas dos problemas.